Esse é o meu almoço favorito, um almoço completo, delicioso e muito rápido. Já clica no curtir e comenta se gostou da receita. Tenha uma frigideira grande em fogo médio para baixo, acrescente um fio de azeite. Acrescente meia cebola roxa cortada em cubinhos pequenos. Em seguida, misture até a cebola começar a ficar transparente. Agora acrescente três dentes de alho triturados, meio pimentão verde cortado em cubinhos pequenos, meio pimentão vermelho também cortado em cubinhos, meia colher de chá de sal e misture tudo muito bem até dar uma leve dourada. Você já conhece o aplicativo Aquela Receita? Ele está disponível para Android e iOS. Desce nos comentários e baixe agora mesmo. Após ter feito isso, acrescente 500 gramas de carne moída e continue misturando até a carne dourar. Em seguida, para temperar, acrescente uma colher de chá de sal, uma colher de chá de orégano, uma colher de chá de páprica doce, uma pitada generosa de pimenta do reino e misture tudo para que o tempero agregue. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Após ter feito isso, acrescente um tomate cortado em cubinhos e continue misturando. Por fim, acrescente 120 ml de água, uma colher de sopa de extrato de tomate e misture até tudo homogenizar. Para finalizar, acrescente salsa a gosto e reserve ao lado. Agora, em uma outra panela em fogo médio para baixo, acrescente uma colher de sopa de margarina ou manteiga sem sal e misture até derreter. Em seguida, acrescente 3 colheres e meia de sopa de farinha de trigo e com a ajuda de um fuê, misture tudo até a farinha absorver toda a margarina. Quando isso acontecer, acrescente 400 ml de leite aos poucos e continue misturando até dissolver toda a farinha. Você já tem o nosso aplicativo Aquela Receita aí no seu celular? Ele já está disponível para ser baixado. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui nos comentários. Corre lá e já coloca para baixar. Esse é o ponto ideal, um molho bem cremoso. Agora, para temperar, acrescente uma colher de chá de sal, uma pitada generosa de pimenta do reino, misture tudo para agregar e reserve o molho aí ao lado. Após ter feito isso, em uma panela com água fervendo, acrescente 9 folhas de massa de lasanha pré-cozida e deixe cozinhar por 5 minutos. Passado esse tempo, com a ajuda de uma espátula, retire com delicadeza as folhas uma a uma. Em seguida, recheie a folha de lasanha com uma colher de sopa do molho branco e espalhe. Agora, acrescente uma colher de sopa da carne moída. Por fim, enrole a massa assim como estou fazendo. Repita esse processo com todas as massas. Se você chegou até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então, já clica no botão compartilhar e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Para você, não vai custar nada. E para nós, vai fazer toda a diferença. Após ter feito isso, em uma frigideira grande, acrescente um pouco do molho branco cobrindo todo o fundo. Em seguida, acrescente os canelones, o restante do molho branco e finalize com 200 gramas de queijo mussarela ralado. Acenda o fogo em potência média para baixo, tampe a frigideira e deixe cozinhar até o queijo derreter por completo. Aquela receita já está pronta. Você pode se servir e se deliciar. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita. Agora, eu vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixaram o nome da sua cidade. E te agradecer por ter compartilhado essa receita. Até a próxima receita. Tchau!